TV Câmara, Campinas. Olá, ótima tarde a você que nos acompanha pela TV Câmara, Campinas. Falamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho, plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde dentro de instantes terá início mais uma reunião da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Esta reunião será presidida pelo vereador Eduardo Magoga. Então, vamos acompanhar. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde a todos, todo o público presente. Declaro aberto aqui a quinta reunião ordinária da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. A presente reunião foi devidamente publicada no Diário Oficial do Município de Campinas, no dia 10 de agosto. Por se tratar uma atividade oficial, ela fica registrada nos anais da Câmara. E essa reunião está sendo transmitida pela TV Câmara, através do sinal digital 11.3, canal 4 da NET, canal 9 da Vivo Fibra, com retransmissão simultânea nas fanpages da Câmara, TV Câmara, Facebook e no site campinas.sp.leg.br. Aqui presente nós temos o vereador Luiz Cirilo e também presente aqui o vereador Carlinhos Camelô. Vou passar a palavra para o Carlinhos Camelô, vereador e membro da Comissão de Defesa do Consumidor. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde aqui aos presentes, pessoal da TV Câmara e o vereador Eduardo Magoga e o vereador Cirilo. Uma boa tarde a todos. Passo a palavra agora para o vereador Luiz Cirilo. Boa tarde, presidente. É um prazer estar em mais uma reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Juventude. Boa tarde, vereador Carlinhos Camelô. E lhe devolvo a palavra para que possamos iniciar os trabalhos. Eu aproveito a oportunidade, presidente. Eu que estou participando de duas reuniões simultâneas, também cumprimentar a Vossa Excelência, que muito bem preside a Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Obrigado, vereador. Obrigado, Carlinhos. Primeira discussão e votação do parecer, exarado pelo senhor Luiz Cirilo, favorável ao PL 367-2017 e à emenda supressiva do processo 2225-738, de autoria do senhor Paulo Galtério, que estabelece a obrigatoriedade dos restaurantes, bares, lanchonetes, hotéis e estabelecimentos similares localizados no município de Campinas a fixarem em suas entradas cardápio com descrição dos produtos ou serviços oferecidos e seus respectivos preços. Vereador Carlinhos, como membro da comissão, passo a palavra para você. Como o senhor vota? Como o senhor vota? Acompanho o voto do relator, Luiz Carlos Cirilo. Sim. Vereador Cirilo, como o senhor vota? Na verdade, presidente, eu já votei no meu parecer, né? Então, com mais dois votos, com o vereador Carlinhos Camelô. E se V. Exª acompanhar, o projeto fica aprovado pela comissão, pela nossa comissão aqui de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Então, eu quero deixar registrado o meu voto favorável, está aprovado o projeto pela comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Segunda discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Luiz Cirilo, favorável ao PL 192, barra 2021. Processo 234391, de Autoria do Prefeito Municipal, que institui fundo de apoio à atividade econômica do município de Campinas, destinado a garantir o apoio e o implemento de políticas de fomento aos microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, assim classificados nos termos da Lei Complementar Federal, de número 123, de 14 de dezembro de 2006, com atuação no âmbito do município de Campinas e das outras providências. Eu passo a palavra e peço o voto... Com o parecer favorável do membro da comissão e relator, o vereador Luiz Cirilo, eu passo a palavra ao vereador Carlinhos Camelô para exarar o seu parecer. Eu acompanho o voto do vereador Luiz Cirilo. O voto é sim. Com o voto favorável do Carlinhos Camelô e com o voto do presidente, eu declaro o projeto aprovado. Terceiro item. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Luiz Cirilo, favorável ao PLO 191, barra 20, 21, e a emenda modificativa de Folha 52, do processo 234.390, de autoria do prefeito municipal, que institui o programa Recomeça, destinado a beneficiar microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, com atuação no âmbito do município de Campinas, como medida de apoio no enfrentamento econômico da pandemia do COVID-19, dispõe sob a celebração de ajustes entre o município de Campinas e a entidade privada, sem fins lucrativos, denominada Sociedade Garantidora de Crédito. SGC autorizada ao Poder Executivo a alocar recursos no valor de até 10 milhões de reais, sem título de garantia dos financiamentos e das outras providências. Bom, com o parecer exarado favorável pelo senhor e vereador Luiz Cirilo, eu passo a palavra ao vereador Carlinhos Camelô para exarar o seu voto. Eu acompanho o voto do relator, o voto é sim. Com o voto favorável do vereador Carlinhos Camelô, eu, presidente, voto favorável também, como membro da comissão, e declaro o projeto aprovado. Com dois votos favoráveis, o projeto aprovado. Quarto item. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Luiz Cirilo, favorável ao PLC 44 de 2021, processo número 233.890, de autoria do senhor Zé Carlos, que altera os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei nº 13.542, de 23 de março de 2009, que dispõe sobre a instalação, reinstalação e funcionamento de atividades dedicadas à operação de desmanche, compra e venda de sucatas e de peças novas e usadas de veículos e das outras providências. Com o parecer exarado pelo senhor Luiz Cirilo favorável, eu passo a palavra ao vereador Carlinhos Camelô para exarar o seu voto. Eu acompanho o vereador Luiz Cirilo. Meu voto é sim. Como membro e presidente desta comissão, eu também voto favorável ao projeto, com três votos favoráveis, como maioria, eu declaro que o projeto está aprovado. Como não há nenhuma outra pauta agendada para a reunião, outros assuntos e afetos à comissão, passo a palavra aqui agora para o Luiz Cirilo, nosso vereador e membro desta comissão. Bom, mais uma vez, boa tarde, presidente. Rapidamente, eu quero cumprimentá-lo. O senhor que tem, ao longo desse semestre, feito um trabalho incansável na cidade de Campinas, mais precisamente na região da Aparecidinha. Então, fico aqui meus cumprimentos, meu reconhecimento com o vereador mais antigo da casa. E dizer à Vossa Excelência que a Vossa Excelência tem melhorado a cada dia, a cada reunião, nessa comissão, nessa importante comissão de estudos que nós temos, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, e também na Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. E principalmente essa, onde Vossa Excelência preside. Eu observei meu papel também aqui como vereador mais velho, fazer comentários, sugestões, elogios, até uma crítica construtiva. E a gente vai vendo que a cada reunião, nós estamos terminando a quinta reunião ordinária. Ou seja, o senhor tem evoluído sobre a maneira. Então, fico aqui meus cumprimentos pela dedicação, pela seriedade com que o senhor conduz esse cargo público, que é uma obrigação, mas a parte que lhe cabe precisa ser destacada como de muito elogio. Quero, por derradeira, se o senhor me permitir, cumprimentar meu amigo, vereador Carlinhos Camelô, é um vereador experiente, já foi eleito, reeleito, ou seja, teve aprovação popular. E, sobre a maneira, na região central, o vereador Carlinhos Camelô é o vereador que representa aquela comunidade, não só de moradores, de empresários, comerciantes, mas também dos informais. Então, fica aqui, vereador Carlinhos, o reconhecimento desse vereador pelo trabalho que o senhor faz, fazendo com que a população da região central tenha o trabalho fomentado. E esse trabalho que o senhor realiza, principalmente na região central, caminha junto com aquilo que eu penso, que é a revitalização do centro. O centro da cidade, com a expansão do comércio em nossa cidade, indo aos shoppings que estão nas extremidades, próximo de rodovias, a região central, ela sempre corre o risco, em qualquer localidade, em qualquer cidade, dela deteriorar, dela envelhecer. E precisa de homens públicos, e aí eu quero destacar o senhor, que tem dedicado um enorme esforço no sentido de manter o centro da cidade vivo, e, se possível, é esse o trabalho também meu, revitalizado. Então, ficam aqui os cumprimentos pelo que o senhor realiza na cidade, mais precisamente, sem demérito, a qualquer outro lugar que o senhor trabalhe, na região central. Passa a palavra ao vereador Carlinhos Camelô. Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar também o vereador aqui, Eduardo Bagoga, do, pelo trabalho, como o vereador Cirilo disse, incansável, sabe conduzir essa comissão como nunca, entre outras, várias reuniões que eu tenho acompanhado, tenho visto que a dedicação dele, então, parabéns mais uma vez, vereador. E agradecer ao vereador Cirilo, que eu falo sempre assim, quando eu cheguei aqui em 2013, nessa casa, nos recebeu de braços abertos, um vereador que sempre teve aí a paciência, entendeu? A experiência, a paciência de estar nos ensinando, aprendi muito com ele aqui, com a sua forma de lidar com a questão, e agradecer os elogios que eu falo aqui, que o centro da cidade, como o senhor disse ali, é o coração da nossa cidade, é o local onde eu estou ali há 25 anos, conheço com uma palma da minha mão ali, e um sonho meu é ver o centro revitalizado, que volte a ser frequentado como era antes, que os comerciantes ali tenham aquele novo método de revitalização, e eu também parabenizo o senhor também, que veio ajudar muito o centro, que é a luta do senhor, que eu vejo aí, não só de hoje, mas do longo do tempo, na questão da volta do Poupa Tempo para o centro da cidade, que isso vai ajudar muito aquela região central, então, mais uma vez, parabéns, vereador Cirilo, pelo empenho, e parabéns ao Eduardo, o vereador Eduardo Magoga aí, pela condução dos projetos. Carlinhos, vereador, eu agradeço as palavras, e também quero aproveitar esse momento, para agradecer a sua presença, nessa comissão, porque se trata de um vereador também com experiência, de um vereador que também tem lutado, principalmente, pelo centro da nossa cidade, mas eu sei que o seu trabalho se estende a toda a periferia de Campinas, e antes de estar eleito para essa legislatura, sempre nos inspirávamos em pessoas igual ao senhor vereador, que sempre mostrou um trabalho popular, e um trabalho digno de ser reconhecido com os votos que o senhor teve, nesta última eleição. Muito obrigado, você nos traz aí, uma oportunidade de ter, uma segurança nessa comissão, porque você também já foi presidente da mesma no passado. Então, agradeço muito você, e ao vereador Cirilo, fazendo uso das palavras do Carlinhos, eu também quero agradecer muito você, vereador, pela experiência que você tem, e também é pelo conforto que você nos passa e segurança em estar conduzindo esses trabalhos novos que são os nossos novos desafios que estamos enfrentando em tempos de pandemia, com reuniões remotas, e agora voltando aqui ao plenário, ao vivo, tendo as nossas reuniões presenciais. Então, eu te agradeço, faço também um elogio da sua pessoa como um parlamentar dessa cidade, que você quase em tudo que se pode pensar já teve participação e hoje vem trazendo um trabalho em esferas onde envolve toda a nossa região metropolitana, fazendo um trabalho maravilhoso em relação à vinda do trem intermunicipal na nossa cidade, fora a questão do poupar tempo, que é muito importante. Então, eu que sou honrado em ter você como relator desta comissão e, principalmente, nos auxiliando no que for preciso. Também quero agradecer aqui o assessor do Gustavo Peta, que veio representar o vereador, e em nome dessa comissão, também já quero deixar aqui que ficam os senhores vereadores convocados para a sexta reunião ordinária da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, a ser realizada no dia 15 de setembro de 2021, quarta-feira, às duas horas, na Sala Sílvia Pascoal, da Câmara Municipal de Campinas. Agradeço a todos, ao público que nos assiste, ao público presente, pessoal da TV Câmara, enfim, a todos os funcionários que têm trabalhado para que esta casa possa andar nos seus perfeitos caminhos. Eu declaro encerrada a quinta reunião ordinária. Muito obrigado. Deus continue nos abençoando. Obrigado. Muito bem, nós acompanhamos a quinta reunião ordinária da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. O presidente Eduardo Magoga já está aqui ao meu lado para a gente conversar a respeito disso. Uma reunião sucinta, mas muito importante para dar sequência nesses projetos que foram aprovados, né? Quatro projetos aprovados pela comissão e agora eles seguem para a votação no plenário. É isso, vereador? Boa tarde. Sim, algum deles ainda vão passar em algumas comissões, mas se tratam de projetos muito importante para a nossa cidade, até porque, pela questão da pandemia, o programa Recomeço vai ajudar muitos microempreendedores, micros e pequenas empresas. Aliás, esse é um dos projetos mais falados nas últimas semanas em decorrência do prefeito Dário Saad ter feito essa divulgação, né? O programa Recomeça, que autoriza o Poder Executivo vai alocar recursos no valor de até 10 milhões de reais como título de garantia dos financiamentos, né? Esse é um projeto que foi alardeado por ele mesmo, o prefeito, como importante para os pequenos, microempreendedores da cidade. Como que esse projeto impacta na vida da cidade? Olha, eu tive o prazer, inclusive com o nosso líder de governo, o vereador Rocinho, de estar conversando aí com o secretário de Finanças da nossa cidade. Falamos muito sobre esse projeto, do impacto que ele vai trazer para o recomeço do micro e pequeno empreendedor, principalmente na questão da garantia que será dada pelo município de Campinas. Então, essa garantia, ela vai trazer uma taxa de juros muito pequena, muito menor do que as instituições têm oferecido. Então, será um crédito bem atrativo, mas também vai ter toda a avaliação e das condições de honrarem esses compromissos. Então, eu vejo que é uma iniciativa do prefeito muito importante e que vai ter um impacto muito positivo na retomada no começo das empresas aqui na nossa cidade. É, o senhor sabe bem como isso afeta, né? A vida do comerciante, do pequeno empreendedor, enfim. O senhor vê essa... O senhor tem essa experiência de saber como isso vai trazer benefícios para a população de Campinas? Tem, porque eu também sou logista na nossa cidade. Nesse tempo que ficamos aí fechados, respeitando a legislação e os decretos da Anvisa e junto com o do prefeito, tivemos que ficar fechados por um bom tempo. Então, agora, esse fôlego para investimento, esse fôlego para que a gente possa retomar e aquecer o mercado vai ser muito importante, tanto para nós, tanto para o prefeito, que através de uma cidade andando melhor, a arrecadação também da cidade aumenta. Tá certo. A gente, então, aguarda esse projeto chegar novamente à votação no plenário, à apreciação de todos os vereadores. Obrigado, uma boa tarde, vereador. Obrigado, e eu que agradeço mais uma vez. Este, o vereador Eduardo Magoga, presidente da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, você acompanhou conosco esta reunião. muito obrigado pela sua audiência, grande abraço e boa tarde. TV Câmara, Campinas.